Aí atleta, ó Três quilômetros de treino Passamos da prainha Pega a visão disso daqui, ó Olha só que lugar magnífico Pô, dá vontade de parar isso aqui não Olha aí Olha só que magnífico Muito show, hein A gente tá indo pra lá, ó Alguns ciclistas aqui Ele tá mandando um abraço O amigo Remy Fiquei de mandar um abraço pra ele, Remy do canal Fartilec Aí, Remy, lugar bom pra correr no Rio? Aí, ó Muito show, hein Um abraço, Remy Ó, atleta, vamos seguindo E você ficou com essas imagens aí, ó Belíssimas Muito show, muito show isso aqui Muito show, ó Vale a pena demais Fresquinho Seis e meia da manhã Ó Beleza A gente vai correndo vendo essa visão aí, ó Muito show, atleta Muito show Então, vamos lá Fala, corredores 3 Corredores de asfalto Rodrigo Tinoco E mais um vídeo E toda honra e toda glória Seja dada a Jesus Cristo Tô no treino com os amigos Fox Já partiram pra lá, ó Vamos sair daqui da Praia da Macumba Recreio de Bandeirantes, ó Com um cafezinho Olha a placa aí, ó A famosa placa da Praia da Macumba Aqui no recreio Vamos fazer um treino piabas Vamos sair daqui do recreio de Bandeirantes Aqui, ó Vamos pegar essa parte Em direção à Prainha E Grumaria, ó Vai ser no dia Então, vamos lá Aí, atleta Olha que bonito Começamos a sair aqui do recreio, ó Subir, ó Ia ser uma prainha Olha só Vai ser no dia Pessoal lá na frente Então, bora lá Show isso aqui, hein Aí, atleta Continuando o treino, ó Em direção à Prainha Olha os focos aí, ó E aí, Rominho E aí, Brau Ô, Valtão Fala, Lázaro E aí Valeu, mano E aí, Claudão Capitulino Isso aí, cara Tudo bom? O treino tá bom Amanhecendo o dia E eu com o nome do Capitulino E aí, Capitulino Oi Como é que tá? Tá vindo de volta aí Isso aí Molezinha? Molezinha Olha aí, atleta Chegando na prainha, né, Capitulino? É Olha aí Volta um pouquinho Aparela na frente Pega a visão, atleta Olha aí, ó Que lugar magnífico isso aqui, hein Galera correndo aqui na frente Olha, ali é prainha Lá em direção à Grumaria Molezinha 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 é igual Igual o tiquiote É Percurso plano Plano, é Aí, atleta Chegando aqui na prainha, ó Olha aí Um casinho magnífico Aqui tem uma trilha muito conhecida Que é o Mirante do KIT Pra aplicar o funcionamento Que no final de semana Tem que chegar cedo Vou mostrar pra vocês aqui, ó A entrada pra Com a trilha Fica aqui, ó Aí, a entrada é aí, ó Ainda vou gravar um vídeo Pro canal aqui Mirante do KIT Segue direto aí, ó Parque Natural Municipal da Prainha Magnífico isso aqui, hein Deixa eu passar pra vocês aqui, ó Show, hein Vamos continuar a dar de ao treino Isso aqui é bonito demais Muito bonito isso aqui Muito show Atleta, chegando no quinto quilômetro Mulher Maravilha E aí, Júlia? Fala Estou aqui no sapatinho É, puxando o bonde Nossa coelha hoje O Júlia tá correndo pra caraca Vou correndo da corrida Pô, isso aqui pra mim é uma ultra Ah, tá aqui em cimento pra tubo Aqui fica, hein? É isso aí, atleta Show Valeu Valeu, Rodrigo Valeu, Júlia Tá uma desfoca aí, ó Atleta, ó Chegaram no Chegaram no Grumaria, né? Tem Grumaria, próximo Maravilha 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 Vamos seguir Vamos seguir Mas aparece o Vasquim ali, ó Grumaria ali Alô, valeu Aí Teve uma corrida com a Malpeca Aqui A largada era aqui, ó Aí Grumaria Beach Garden Tempo favorecendo Tempo, ó Tá bom, né? Tá ótimo Aí Parque Municipal de Grumaria Ó, show Aí bateu 6km 6km Muito show isso aqui, hein, Marcão? Porra, muito louco Ainda um dos lugares Que a gente não dá pra aproveitar Aqui no Rio de Janeiro Ainda dá, né? Ainda dá Uns poucos Isso aí Show Aí Grumaria ali, ó Um abraço Marcelão Marcelo Máximo Um abraço Vamos lá Vamos parar aqui Vamos pegar a entrada de piabas Que negócio, cara Aí atleta, ó Chegando agora na árvore do Márcio Vila Estou com a galera aí, ó Valmir, Brau, aí Valdão Isso aí Foca É Foca aí Vem, Chino Bate aí, Chino Valdês, Valdês Bate aí, Valdês Bate aí, Valdês Bate aí Valdês Aí atleta aqui A estrada do Grumaria, ó Faz Grumaria pra lá É aqui a entrada que vai pro É, tá assim que a entrada é pra piabas, ó Lá A gente vai com mirente do Grumaria É isso aí Eu tenho um vídeo no canal do Morro da Faixina, né? Ah, é? É Tem lá no canal Aqui a gente vai passar perto da trilha Vamos lá, vamos subir Uma trilha assim, é maneira Essa aqui eu nunca fiz, ó Nunca fiz isso aqui não, hein? Também não Primeira vez Primeira vez Já passei por ela já Eu fui sentido mirante de Grumaria Mas Não tentei por aqui, não Achou Vamos lá Olha o atleta Olha aí, Marcão Bonito, hein, Marcão Isso aqui, hein? Isso aí, cara Subidinha 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 Aí, ó Galera ali, né, Marcão? É isso aí Isso aqui é piada, né, Marcão? Estamos em direção, ó Eu tenho um vídeo no canal, né? Do Morro da Faixina Pô, muito show isso aqui, ó Fechadinho Fechadinho Aí Temperatura boa, Marcão? Mais uma opção pra você aqui Quer correr? Onde correr no Rio de Janeiro, né? Aí Opção pra você, ó Há de proteção ambiental, ó Olha só que show Vambora Deixa de volta Vou aqui com o Valmir E aí, Valmir Molezinha, Valmir? Nossa, moleque Vai começar agora Começa uma brincadeira Com uma batizinha maneira Foi Um atleta, aí, ó Dez quilômetros Dez quilômetros Estou numa trilha Que é um percurso Pra quem sobe Pra quem sobe Antes da Faixina Muito show isso aqui Muito show Eu tenho um vídeo no canal Como eu falei Da trilha da Faixina Estou mudando a quantidade Apesar que essa trilha aqui É belíssima Olha aí Muito show Continuando treino aqui Estou aqui com o Valtinho Saímos da trilha Piaba, né, Valmir? Piaba É Vamos pegar agora Estrada do Pontal Pra botar pra recreio Certo, Valmir? Suave Suave, né? Percurso bonito, né, Valmir? Tô Excelente Show Estou mudando continuidade Vou parar o treino Lá no recreio Aqui é uma referência Aqui na cidade do Pontal Que é um ponto de ônibus Essa reta aqui Vai lá pra Meninas Américas E aqui à direita Vamos pegar o Pontal Direção ao recreio Valeu, galera Tamo junto aí, né, Valginho? Tamo junto Até já Valeu Aí, ateliado Tá fechando o treino Bateu aqui Quinze quilômetros Chegamos na placa aí, ó Olha a placa Galera chegou Na praia Pra Macumba Fechou treinamento com 15k Foi show Não deixe nada Além de pegadas Ó Pega essa visão aí, ó Muito show, hein? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, essa é, atleta Mais um treino concluído Preparação pra piadas Que a corrida que vai ser semana que vem Lá em Rio Bonito Um show Vou parar aqui Finalizar o vídeo Manda um abraço pra você que tá no canal Que assistiu até aqui Um abraço a todos Beleza, atleta? Então, espero que tenha gostado Se tu gostou, se inscreva no canal Seja novos vídeos Depois eu vou mostrar pra vocês o treino A corrida em si, né? Os treinos de quilômetros lá Que vai ser em Rio Bonito Beleza? Esse lugar aqui é magnífico Magnífico isso aqui Muito bonito Muito show Muito show Show de bola, hein? Então, valeu, atleta Fico com essas belas imagens aí Vou deixar aquela praia lá no fundo Eu sou o Rodrigo Tinoco aqui Finalizando esse vídeo Dando um abraço pra você que tá até aqui Beleza, atleta? Então, um abraço Que Deus abençoe você